O treinador ficou rouco de tanto Gritar pro ladeiro, parar de apoiar Só tomar bola nas costas Ainda aposta que sabe jogar Foi pro Alambrado jogando A camisa pensando que estava babando Mas ele não percebeu Era a mesma galera que estava gritando Tira o lateral Ele sabe marcar Ele só pensa na bola Só chuta pra fora e não sabe cruzar Não sabe dar entrevista em jornal Nem revista, nem rádio, nem televisão Chegou com seu empresário Querendo o salário de um campeão Castigo pro pura harmonia Que com euforia Te põe pra jogar Só que dentro do gramado O pobre coitado fica a escutar Tira o lateral Ele não sabe marcar Ele só pisa na bola Só chuta pra fora e não sabe cruzar Tira o lateral Ele não sabe marcar Ele só pisa na bola Só chuta pra fora e não sabe cruzar Foi só o lateral entrar O galo ganhando de três Começou a perder Quando o juiz apitou Fim do primeiro tempo é que ele foi correr E aí? Fez um gol de bicicleta E correu pra galera Pra comemorar Eu quero breque pra galera cantar Só que o golaço foi contra E a mesma galera Deu a gritar Tira o lateral Tira o lateral Ele não sabe marcar Ele só pisa na bola Só chuta pra fora e não sabe cruzar Tira o lateral Tira o lateral Ele não sabe marcar Ele só pisa na bola Só chuta pra fora e não sabe cruzar Ele só pisa na bola Eu me lembro desse tempo Você jogava lá na quadra Que eu era artilheiro de time Tira o lateral Entrou nada aqui Saci pererê hein Saci pererê Sai Pega uma garrafa Melhor cumprindo Melhor cumprindo